Olá, tudo bem? A diferença básica entre poupar e investir é que o dinheiro da poupança não fica bloqueado. Você pode retirar a qualquer momento com muita facilidade e utilizar não só os rendimentos, mas também o dinheiro aplicado. Já o investimento tem o objetivo de gerar uma renda no futuro e esta renda, por sua vez, também tem um objetivo, seja para realizar novos investimentos ou para aquisição de algo. Vamos conversar sobre planos de investimento? Você sabia que atualmente os planos de investimento são diversos quando comparados em outras épocas? Essa diversidade no mercado exige que vocês compreendam seus objetivos, taxas de serviços, seu perfil de investidor, riscos dos investimentos e a rentabilidade dos mesmos. Bem, são várias questões que precisam ser analisadas, mas a complexidade aparente é necessária para que você invista de forma segura. Até porque ninguém gosta de perder dinheiro, não é mesmo? Por meio desse entendimento, antes de mais nada, é válido planejar e, para isso, o plano de investimento é muito importante. O plano de investimento pode ser entendido como um documento que ajuda você a direcionar suas aplicações de forma mais efetiva. Com ele, é possível visualizar de forma mais precisa quais são os seus objetivos, investimentos que mais se adequam ao seu perfil, orçamento disponível para investir e até o tempo provável para chegar até os objetivos. Com o planejamento de investimento, conseguirá definir se é melhor investir em renda fixa ou renda variável. Veja alguns passos para fazer um plano de investimento. 1. Analise sua situação financeira atual. 2. Veja qual é o seu perfil de investidor. 3. Estabeleça objetivos. 4. Diversifique os investimentos. 5. Estude e pesquise sobre os investimentos. 6. Avalie constantemente o progresso de seus investimentos, de modo a monitorar se o mesmo está seguindo conforme suas expectativas. Os investimentos de renda fixa são os seguintes. Caderneta de poupança, tesouro direto, certificados de depósito bancário CDB, letras de crédito imobiliário LCI, letras de crédito do agronegócio LCA, debêntures. Já os de renda variável são conhecidos como câmbio e ouro, ações, compra e venda de imóveis, fundos de investimento, fundos de investimento imobiliário. Veja que são vários os tipos de investimento para comparação e análise. A escolha sobre qual é o melhor dependerá de seu perfil. É importante conhecer os perfis de investidores para avaliar qual você se encaixa melhor. Veja. Conservador é o investidor que prioriza a preservação dos seus recursos acima de tudo. Não assume riscos que possam comprometer seu patrimônio. Moderado é o investidor que assume riscos um pouco maiores em busca de rentabilidade superior à média do mercado. Dá importância à segurança. Arrojado ou agressivo. Assume riscos mais altos em busca da maior rentabilidade possível. Entende que a oscilação diária dos mercados é suavizada no médio e no longo prazos, quando o mercado apresenta maior estabilidade. Tenha um bom conhecimento do mercado. Outra questão importante. Se você tem um perfil conservador que gosta de segurança e saber os valores que terá ao final, pode optar pelo tesouro direto, a caderneta de poupança ou os CDBs. Sua vantagem está em ter menos tolerância para perdas e falta de liquidez. Se tiver um perfil mais ousado, sendo mais ativo nas negociações, aceitando correr alguns riscos visando um lucro maior, você pode apostar em ações, no mercado imobiliário e em fundos de multimercado. Agora, se gosta de ter a maior parte de seus investimentos em ações de risco em busca da maior renda possível, certamente o seu perfil é de um investidor agressivo. Sua vantagem é que são pessoas que têm o desejo de multiplicar o patrimônio no longo prazo e prioriza a rentabilidade do investimento. Estabelecer um plano de investimento e compará-los certamente contribuirá para o seu sucesso no mercado financeiro. Bons lucros!